Olá, valentes! No vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês como encontrar todos esses crumpets secretos muito lindos do Toca Life World. Então, vem com a gente! Para o primeiro crumpet, nós vamos para a casa mal-assombrada. Nossa, eu sempre venho aqui, mas continua sendo um lugar assustador. Oi, boa noite! Boa noite. É, eu posso entrar porque eu preciso pegar um crumpet? Ah, aquele crumpetinho? Sim! Ah, tudo bem, pode entrar. Ah, obrigada! Ah, então vamos lá, né? Oi, gente, tudo bem? Essa pessoa é calada, né? Nunca falou nada. Mas tudo bem, eu vou lá pegar só um crumpetinho. Gente, esse lugar é assim assustador o ano inteiro. Mas vamos esquecer esse lugar e vamos ver o nosso crumpetinho, né? E o crumpete que a gente quer está aqui enterrado. É só clicar na terrinha e olha, aparece esse caixãozinho lindo. E clicando nele... Ah, gente, aparece o crumpetinho zumbi. E para criar o próximo crumpete grátis, precisamos ir para o mercado. Chegando no mercado, a gente só precisa pegar um item. E o item é esse celular preto. Ah, e trazemos o Ziki com a gente. E agora vamos para o depósito. Chegando no depósito, a gente precisa pegar a filmadora. E agora, entregando a filmadora para o Ziki e o celular... Três, dois, um... Pronto! Criamos um crumpete secreto. E para o próximo crumpete, nós vamos para a festa da colheita. Chegamos na festa da colheita. E esse é um local muito legal. Tem vários itens de decoração, várias frutinhas, várias coisas para fazer receitinhas. Mas hoje a gente veio pegar o crumpete secreto. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu posso pegar o crumpetinho secreto? Ah, claro! Pode ficar à vontade. Ai, obrigada! Ai, meu Deus do céu! Eu estou pisando na terra com a minha bota branquinha. Ai, gente, mas não tem problema não, né? Faz parte. Bom, gente, para a gente pegar esse crumpete, a gente precisa regar essa abóbora gigante. Vamos lá, abóbora! Vamos nascer! Vamos lá! Será que... Ah, não! Ela não consegue nascer assim? Ah, tem que clicar! Ah, então tudo bem! Então eu clico. Pronto! Vamos deixar o meu regador aqui. E nessa casinha linda de abóbora, o que a gente encontra? Um crumpete jardineiro dormindo. Ai, meu Deus! Não é um dos crumpetes mais fofos que você já viu? Para o próximo crumpete grátis, nós vamos para o apartamento. Chegando no apartamento, a gente pega o globinho de neve, no teatro, pegamos o candelabro. E agora vamos para o depósito. E aqui no depósito, entregamos o candelabro para a Nore, o globinho de neve e pronto! Criamos esse lindo crumpete de bola de cristal. Para o próximo crumpete, nós vamos para o Voxela. E chegamos no festival Voxela! Nossa, gente! Esse lugar é incrível! E aqui do lado, dentro dessa caixa, já temos um segredo. Temos dois crumpetes super lindos. Olha, gente, que lindo! Mas, além disso, nós temos uma dica super importante. Vamos deixar os nossos crumpetinhos aqui na casinha deles. Que coisa linda! E vamos seguir para a segunda parte do festival, onde a gente vai executar este segredo. Vem comigo! Para chegar até lá, precisamos entrar nesse transporte. E vamos lá! Chegamos! E vamos executar este segredo, onde está acontecendo o show. Vem comigo! Mas, gente, eu não posso ouvir essa música que eu tenho que dançar. Ah, é muito legal! Mas vamos ao segredo, né? Bom, aqui está falando que nesse botãozinho aqui, onde saem os fogos, a gente tem que clicar três vezes deste outro lado do palco. Ah, com licença, amiga, só um minutinho. Nesse botão desse lado, a gente clica duas vezes. E nesse botão aqui da frente, três vezes. Então, vamos lá! Um, dois, três. Aqui são duas vezes. Uma, duas. Aqui na frente são três. Um, dois, três. Um, dois, três. Olha! Que lindo! E nesse mini palco, tem um crumpete. Um crumpete holográfico. Você quer ver? Vou botar a minha dica aqui no chão. E é só clicar. Ah, uau! Apareceu esse crumpete holográfico. Ele é muito lindo. E eu vou continuar minha dancinha. E para criar o próximo crumpete grátis, vamos para o mercado. Chegando no mercado, pegamos esse chapéuzinho de festa lilás. E agora, vamos para o food park. No food park, pegamos esse naked cake. E na loja de roupas, trazemos o Leon com a gente. E vamos para o depósito. E agora, para o Leon, entregamos o naked cake, o chapéuzinho de festa. E pronto! Criamos um crumpete festivo. E para o próximo crumpete, vamos para o estádio das estrelas. Chegando aqui no estádio, passei com o meu ticket. Nós precisamos ir para o segundo andar, onde vai acontecer o jogo. Então, precisamos pegar o elevador. Chegando aqui no segundo andar, nossa, aqui é muito lindo. Nós vamos aqui para o final. Chegando nessa área aqui, onde se guardam os equipamentos para os jogos, a gente vai descendo esse elevador, até chegar na prateleira, onde tem essa caixa grande. E dentro dessa caixa... Ah, meu Deus! Encontramos um crumpete técnico! Gente, ele está meio raivozinho, né? Ai, que fofinho! E dentro da casinha dele, ele está ali, projetando as partidas. Ele tem um apito. Nossa, esse crumpete técnico é muito lindo! Para criar o próximo crumpete grátis, nós vamos para o mercado. Chegando aqui no mercado, a gente precisa pegar essa bolinha rosa. E agora, vamos para o food park. Chegando no food park, a gente precisa pegar esse cone. E agora, vamos para o apartamento. E aqui no apartamento, a gente traz a Rita com a gente. Passando no depósito, a gente entrega para a Rita o cone, a bolinha rosa e pronto! Temos esse crumpete boliche! Ai, que fofinho! E para o próximo crumpete grátis, vamos para o mercado. E aqui no mercado, a gente pega uma cenoura e um pacotinho de tofu. E agora, vamos para o depósito. E agora, aqui para a nori, entregamos a cenoura, o tofu e pronto! Criamos esse lindo crumpete de saladinha. E foi esse o vídeo! Espero que tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo de crumpete secreto. E foi esse o vídeo! Um beijo e tchau! Fui! Ai, esses crumpetes são muito lindos! Um beijo e tchau!